A conquista veio depois de mais de 50 anos de trabalho em parceria entre a iniciativa privada, entidades representativas do agronegócio e governo estadual. O reconhecimento internacional do Paraná como área livre de febre aftosa sem vacinação completou um ano, no dia 27 de maio. E também o isolamento do Paraná como uma unidade autônoma livre de peça e suína clássica. Dois movimentos importantes referendados pela Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, que concedeu esse selo ao Paraná, esse passaporte ao Paraná, para que nós possamos disputar com mais altivez o mercado mundial de proteínas animais, particularmente a carne bovina, a carne suína, os nossos lácteos, mas também no contexto frangos e peixes. Os reflexos dessas duas conquistas podem ser notadas pelo volume de investimentos que indústrias do setor de proteínas animais realizam nas cadeias, uma delas a pecuária bovina de corte. A credencial para abrir mercados para as proteínas animais produzidas no Estado trouxe a possibilidade de comercialização a países que pagam melhor pelo produto. A agregação de valor busca incessante por novos mercados para escoar, para vender, para valorizar e fortalecer ainda mais essa capacidade paranaense de cada vez mais transformar soja e milho abundantes aqui em mais valor agregado para o mundo. Cerca de 30 frigoríficos anunciaram a instalação ou ampliação de unidades, somando mais de 6 bilhões e 14 mil empregos diretos. No ano passado, o Estado ampliou o desempenho que tem na produção de proteínas animais. Em 2021, somando as carnes bovinas, suína e de frango, o Paraná produziu mais de 6 milhões de toneladas. Nós temos tamanho, escala, volume de produção, nós temos qualidade reconhecida, nós temos agora sanidade afiançada, reforçada por essa decisão da OIE, nós temos preços competitivos e nós estamos estabelecendo com o setor privado uma estratégia comercial adequada para agredirmos, no bom sentido, o mercado internacional que nós estávamos alijados. Portanto, conclamamos a todos aí, produtores, criadores, nossa agroindústria, para que mantenhamos essa capacidade, essa articulação, visando assim dar vazão, fazer crescer ainda mais a produção paranaense para ocuparmos devidamente nosso lugar no mundo do alimento.